Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar aqui de uma reunião de jornalistas que eles chegaram a uma conclusão muito bacana. Que jornalista, não apenas a opinião do jornalista, ninguém mais leva a sério, como ela conta negativo agora. Quando é um jornalista que tá falando, as pessoas acreditam menos. E eu vou explicar pra vocês porque que isso é culpa, em parte, dos próprios jornalistas. Eles se queimaram muito nessa história porque eles sempre tiveram acostumados a dominar a opinião pública e, de repente, foram desnudados pela informação descentralizada e distribuída. Mas tem um outro fator também. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba AncapsuBot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso daí, é o que eu tô falando pra vocês. Olha só, é gente conhecida aqui, tá? Eu não conheço muita gente pessoal não, mas esse cara aqui parece que é do Estadão, o Reinaldo Azevedo, da Veja, né? Muito conhecido e coisa e tal. Reinaldo Azevedo até hoje não entendia a mudança. Foi uma mudança tão fantástica da época da Vaza Jato, né? Foi justamente na época da Vaza Jato. Eu tenho pra mim que alguma coisa que a Vaza Jato obteve de informação lá foi usada pra chantagear o cara. Porque, caramba, a mudança dele é muito assim, da água pro vinho, né? Ele criticava o PT o tempo todo e, de repente, se tornou o maior defensor do Lula e do PT defende o Lula, defende o PT. Impressionante mesmo a mudança do Reinaldo Azevedo. Mas olha só, eu vou tocar aqui esse vídeo deles, é 46 segundos, é rapidinho. Mas é impressionante a conclusão que eles chegam aqui, olha só. Não sei se aconteceu isso com vocês nos grupos, mas até uns anos atrás a gente... O jornalista, né? Sempre tinha alguém, aquele amigo no grupo, que ele mora e falava assim... E você... Que aí polarizavam dois ou três ali, né? Com duas opiniões. E a gente, jornalista, era utilizado como um... Pra tirar dúvida, né? E você que é jornalista, que trabalha, sei lá, no teu veículo, no Estadão, no meu caso, assim... Fala aqui qual que é a verdade. Acabou. A nossa opinião não interessa... Não, a gente, na verdade, é opinião negativa. Ah, você tem pressa. Vale menos porque você é jornalista. Negativo. Olha, eu sou jornalista, assim... Sou jornalista de política há muitos anos. Então, grupo de amigos assim... Política, ninguém quer saber a minha opinião, não entendo nada. Você quer saber... É exatamente isso. Mas sabe por que que é isso? Não, que é isso aí, é exatamente isso daí. Tá todo... Cara, o jornalista falou alguma coisa. Aí que você percebe que é mentira. Da minha cabeça já vem mentira de cara, né? Pode até ser depois que eu descubro que o cara tava falando a verdade. Mas a primeira opinião que dá é jornalista mentiroso. Mas por que isso, né? E a explicação é muito simples dessa história. Porque a verdade é que os jornalistas sempre... Sempre pousaram de isentos no Brasil, mas sempre manipularam a opinião pública. Sempre jogaram a opinião pública pra esquerda. E durante muito tempo eles fizeram isso e não acontecia nada. Então eles estavam super, assim, tranquilos nessa área, né? Eles achavam que era super tranquilo. Podia fazer... Podia mexer com a opinião pública pro lado que eles quisessem. Podia fazer fake news que eles quisessem mentir, coisa e tal. A imprensa no Brasil tinha esse poder. Até 2010, mais ou menos, eles tinham esse poder, né? O Fernando Collor de Mello, a Rede Globo, ela fez o Fernando Collor de Mello. E no momento que o Fernando Collor de Mello brigou com a Rede Globo, a Rede Globo destruiu o Fernando Collor de Mello. Não tô dizendo que ele não merecesse, não, tá? Ele merecia mesmo. Pelo que ele fez lá do confisco da poupança, tinha mesmo que ser destruído. Mas ele não foi destruído por causa do confisco da poupança. Ele foi destruído, ele sofreu impeachment no momento que ele brigou com a Rede Globo. No momento que ele brigou com a Rede Globo, a Rede Globo destruiu ele. E assim sempre foi no Brasil. Na era da informação centralizada, que você só tinha informação de alguns poucos canais de televisão, esse pessoal mandava. Eles faziam a opinião pública no final das contas. E estavam tão confortáveis com isso que eles continuaram achando que pode falar qualquer mentira. Ah não, Lula é inocente. Que o povo vai engolir essa porra. Não adianta, não existe mais isso. O que mudou de 2010 pra cá? Mudou a informação descentralizada e distribuída. As pessoas têm acesso a outras fontes de informação de outras pessoas que não são jornalistas. Mas têm uma opinião consistente. Explicam a coisa de uma outra forma. Com isso, o que acaba acontecendo? Essas pessoas são iludidas porque estão na internet? Não, não é isso. Até porque na internet tem gente de tudo quanto é corrente política. Tem gente de esquerda, de direita, de centro, autoritário, etc. Tem todo o patamar, todo o plano político tem na internet. O que acontece é que a pessoa começa a consumir informação de um monte de lugar. E ela acaba seguindo o que é a cabeça dela mesmo, que é a orientação original dela mesmo. Então, no final das contas, é isso que acontece. As pessoas se libertam da doutrinação que havia antes, quando havia apenas algumas poucas fontes de informação. Você me ouve falar aqui, você não vai acreditar no que eu vou falar. Eu sei que você não vai acreditar no que eu vou falar, porque eu sou só uma pessoa. Mas você vai assistir o meu canal, vai assistir o canal de fulano, o canal de Beltrano, o canal de não sei quem, e você vai tirar no final dessas contas todas a conclusão da sua cabeça. É isso que matou a imprensa tradicional. Porque eles estavam tão acostumados a mentir, tão acostumados a fazer fake news, tão acostumados a manipular a opinião pública, que de repente eles ficaram desnudados. Apareceu muito claramente para todo mundo o quanto que eles faziam isso de manipulação. Aí eles vêm com essa história de fake news, que não que fake news, porque a internet tem fake news, que temos que controlar a internet e coisa e tal. Eles não têm problema com fake news. Eles sempre fizeram fake news. A questão deles é essa. Eles querem o monopólio das fake news. Só eu que posso fazer fake news. Só eu que posso manipular. O resto não pode não. O resto aí não pode. Aí tem a agência de checagem de fatos, eu não sei o que lá e coisa e tal. Esse é o desespero desse pessoal. Então essa falta de credibilidade da mídia tradicional advém exatamente disso. Eles se queimaram porque eles continuaram num ambiente de informação descentralizada, agindo como se estivessem num ambiente centralizado, em que eles podiam manipular todo mundo. Ficou muito óbvio para todo mundo o grau de manipulação da mídia tradicional. Isso queimou realmente a profissão de jornalista. É lógico, não são todos. Tem jornalistas que entenderam o negócio, que entenderam que você tem que dar a opinião mesmo de várias coisas e que não dá para tentar ficar levando o pessoal para um lado ou para o outro, dizendo que Lula é inocente, que Bolsonaro tentou golpe, não sei o que lá. Essas mentiras ficam muito óbvias. Todo mundo percebe a mentira. Porque você tem a informação de vários lugares. Então, em parte, é isso. Realmente a opinião de jornalista ficou queimada por causa disso. Porque esse pessoal vinha manipulando muito fortemente, como eles sempre fizeram. Não é que eles começaram a manipular recentemente. Às vezes a gente tem essa impressão que não que de repente o William Bonner começou a manipular as coisas para o lado da esquerda. Não tem muita gente que fica com essa impressão que o William Bonner está puxando tudo para o lado do PT. Ou o próprio caso que eu falo aqui do Reinaldo Azevedo, puxando as coisas para o lado do PT e coisa e tal. Mas na verdade, esse pessoal sempre fez isso. A questão é que agora que a gente tem o padrão de comparação, a gente tem outro patamar para comparar com o que eles estão fazendo, você percebe o problema, você enxerga o quanto eles manipulam a coisa. E por isso que estão queimados mesmo. E é o que eu falo. O jornalista falou alguma coisa, a primeira coisa que vem à cabeça é mentira. Aí depois é que eu vou ver se, de repente, pode ser que seja verdade, pode ser que tenha algum fundo de verdade nisso daí. Eles estão certos nisso daí. Mas tem uma coisa pior ainda, porque isso realmente, essa queimação de filme deles foi por conta do que eles estão fazendo, mas a influência que eles um dia tiveram na sociedade eles nunca mais vão ter. Mas nunca mais vão ter. É o que eu falo para vocês, a informação descentralizada é irreversível. Eles estão nessa ideia, esse pessoal está achando, ah não, mas em algum momento, a gente perdeu o controle, a população não nos ama mais, mas em algum momento eles vão aprovar o PL das fake news, vão proibir canais no YouTube, vão punir, vão botar 17 anos de cadeia se você falar mal do Reinaldo Azevedo, ou alguma coisa assim, vão dar um jeito de conformar, vão voltar o pessoal para o que era antes. Esquece, meu amigo, informação descentralizada e distribuída, a entropia aumentou. Aumentou a entropia, meu amigo. Acabou, o processo não volta. Não tem, é fisicamente impossível. Ah, vão fazer a PL das fake news? Eu acho que vão acabar aprovando alguma coisa das fake news. É muito político querendo sacanear o povo, né? O pessoal quer muito sacanear o povo. Tem muito jornalista que quer esse negócio, o Alexandre de Moraes quer esse negócio, e ele é praticamente o imperador absolutista do Brasil. Então, vão aprovar uma PL das fake news em algum momento? Eu não tenho dúvida que vão. Vão calar, vão me calar? Pode ser que me calem, pode ser que calem todos os canais no YouTube. Eles estão enganados se eles acham que isso vai voltar ao que era antes. Não vai, meu amigo. Entropia, aumentou a entropia, meu amigo. A informação descentralizada é mais, a entropia é maior. Não volta, não tem nada que eles façam que volte. É o que eu falo pra vocês. Pode acabar com todos os canais de direita no Brasil. Não faz diferença. Sabe por quê? Porque o pessoal fica trocando informação via WhatsApp, via mensagem instantânea, fica trocando nos grupos da família. Não tem como voltar atrás. Esse tipo de caminho é um caminho sem volta. É como foi, por exemplo, pra igreja na Idade Média, quando teve a impressão que começaram a imprimir as Bíblias, e as pessoas começaram a ler a Bíblia diretamente. Até então, você só sabia da história de religião através do que o padre falava. Então, a igreja tinha um poder muito maior. A igreja controlava a informação pras pessoas. No momento que começaram a imprimir a Bíblia, e as pessoas começaram a ler a Bíblia diretamente, e entendiam, ah, então é isso que o padre estava falando, tá aqui. E puderam interpretar da maneira que elas acham melhor a coisa, nunca mais o mundo voltou pra trás. Ah, mas a igreja católica fez inquisição, fez não sei o que lá, fez um monte de brutalidade, é o que eles vão fazer agora também, vai ter um monte de brutalidade, vão prender um monte de gente que não merecia, vão cortar a cabeça de um monte de gente que não merecia, vão usar muita violência, mas não vai voltar ao que era antes. Não tem como. A entropia aumentou, as pessoas têm mais conhecimento agora. Nunca mais a informação centralizada vai conseguir manipular a população. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.